Uma história bem bacana, mas que na verdade não começou tão bacana assim. Uma menina que hoje tem 13 anos é lutadora de Muay Thai e ela só se tornou lutadora porque o seu pai começou a ensinar defesa pessoal a ela para se defender dos chamados valentões. E o que seria apenas uma forma até mesmo para manter a sua integridade física, hoje se tornou o esporte praticado por ela com resultados dentro dos ringues e tatames. Resultados muito bons. O Brunão e o cinegrafista Fábio Negrão vão contar a história da jovem lutadora Marcela Honório. Solta, Matheus! Quem vê a Marcela de apenas 13 anos de idade pode não acreditar, mas ela é multicampeã de um esporte pouco convencional para a maior parte do público, o Muay Thai. E o início dela nos ringues aconteceu de uma maneira despretensiosa, incentivada pelo pai para se defender do bullying que sofria na escola. Foi porque tinha as meninas que implicavam comigo e elas, pelo menos, a bater e teve um conflito na escola que elas não bateram. E aí eu não sabia lidar e eu tinha medo de falar para o meu pai. Aí teve um dia que eu cheguei em casa e que eu estava com uma marca vermelha na minha cabeça, que aí ele entendeu que eu estava apanhando na escola. E aí eu fui treinar, né? E aí eu não quis mais parar. E aí a gente falou, vamos treinar um pouquinho, aprender um pouco da arte marcial, do esporte, para você, se precisar, no caso, saber se defender. E hoje ela está aí, brilhando, fazendo suas lutas e cada vez mais conquistando seus objetivos. E nesses últimos cinco anos, foram vários títulos, medalhas e até mesmo esse cinturão de destaque. Até o momento, foram 15 lutas na carreira, com 14 vitórias e apenas uma derrota. Resultado de uma rotina dura de treinamentos. Treinamentos que acontecem em família, porque além do pai da Marcela, a mãe e a tia também praticam o esporte na mesma academia. É legal, né? Porque quando a gente vai na casa dela, a gente está conversando de Muay Thai. Está junto é Muay Thai, está lanchando é Muay Thai, está em um lugar é Muay Thai. Mas a Marcela não manda bem apenas os ringues de Muay Thai. Aqui nos tatames, ela também se destaca com o kimono do jiu-jitsu, modalidade em que ela empilha medalhas. Entre as várias medalhas que ela conquistou também no jiu-jitsu, a mais importante para ela é essa, a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Kids, disputado em São Paulo. Era um campeonato que eu sempre queria ir. Eu consegui a medalha de terceiro lugar. Queria ter conseguido a primeira, mas não deu. Mas no próximo ano eu consigo a primeira, eu tenho certeza. E todas essas conquistas, tanto no Muay Thai quanto no jiu-jitsu, fazem com que os treinamentos sejam mais focados na Marcela, para que o talento dela seja lapidado. Tem esse grupinho que a gente seleciona um pouco mais, que na hora do treino a gente pega mais no pé. E a Marcela é um desses, desse meio. Na vitória ou na derrota, ela é sempre a mesma pessoa, uma pessoa muito humilde, uma criança que ainda vai crescer muito. E eu tenho certeza que vai dar muita alegria para a gente por isso. Com destaque no Muay Thai e no jiu-jitsu, o sonho da Marcela é ir além. No futuro, ela quer mesmo é combinar as duas artes marciais e representar São José dos Campos em eventos de MMA. Eu estou fazendo jiu-jitsu com a intenção de, mais para frente, fazer o MMA. Saindo daqui, eu sempre vou representar São José dos Campos. Quando a gente é treinador, se preparando para o que vai vir pela frente, então é só esforço mesmo, com certeza vai dar certo. Então, está preparada para isso aí. Muito bacana a história da Marcela. Agora, Brunão, triste por um lado, ela tem que começar a lutar, praticar aí a defesa pessoal, que acabou se tornando Muay Thai e jiu-jitsu por conta de bullying, os valentões em cima dela. E, no entanto, muito bom. Então, acabamos descobrindo aí uma joia rara que provavelmente vai brilhar muito aí dentro dos tatames, dentro dos rings. Só deixando claro que ela nunca bateu nenhum amiguinho. Só conseguiu a arte marcial para ela tentar se desvencilhar e não apanhar. Bem lembrado. Mas, muito bacana que ela conseguiu aí ver desse problema que ela tinha, uma oportunidade para poder fazer um esporte, um esporte que pode ser considerado por muitos violentos, mas é um esporte ainda assim. E, conheceu o jiu-jitsu, já agregou outra arte marcial junto com o que ela estava aprendendo. Enfim, mais para frente, ela deve agregar uma outra arte marcial ainda, o wrestling, talvez. Então, é muito bacana de um problema. Ela tirou desse problema a oportunidade de seguir no esporte e está fazendo carreira aí, vencendo o cartel dela, 14 lutas, uma derrota só. Então, que consiga mais lutas e mais vitórias. E ela não tem adversária da menina da idade dela, né? Exatamente. Ela enfrenta ou as mais velhas ou, na mesma idade, porém, mais pesadas. Ela tem 43 quilos. Ela já enfrentou com meninos de 50, um pouquinho de 53 quilos, né? Ou seja, mais pesadas do que ela. Que, inclusive, dá muita diferença em termos de luta, né? Realmente, dá mais... Para ela, que é mais franzininha, realmente faz diferença. Você falou da violência, que para muitos é violento o esporte. Lembrando que esses esportes de luta são todos cheios de regras e ninguém, teoricamente, ultrapassa os limites do que o esporte permite, né? Então... E menores de idade, assim, o Maitá, eles têm caneleira, têm luva, proteção. Então, assim, não é no seco, né? Não é o pé e tal, mas eles têm a caneleira, proteção. Então, tudo se sangrou um pouquinho, parou. Então, tem todas essas regras. É, não é briga de rua, não. O negócio é tudo certinho e tal, para deixar claro aí. Parabéns ao Paizão, para a família, que luta junto aí. Muito bacana. E sucesso para a Marcela, sem dúvida alguma, vai aparecer mais vezes aqui dentro do nosso Hora do Esporte.